A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Isso é bom. Não, não, não. Sim. Sim. O que é isso? Sim, sim. Não, sim. 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 Não, sim. O que é isso? Sim. O que é isso? Sim. O que é isso? Não, não. O que é isso? É isso aí? Sim. Miram isso. É isso? Vamos a ver ela covid. Não. Vamos em salvar ela? Seicken lumentas deetus, Ele está em casa. Ele está em casa. Ele está em casa. Ele está em casa. É aqui? Você está em casa? Você está em casa? Não. Eu vou fazer isso. E aí você vai para a casa? Ok. 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 Alô? Aqui está você? Clarice? Você está querendo? Você está querendo? Olha, você está querendo? É isso aí, você está querendo? O que é isso? Eu já estou querendo a gente para você. A gente só está vendo a gente da plasma. Ela não está bem querendo. E aí a minha filha aqui, eu vou mostrar aqui a gente que senti o jardim a gente e eu não sei como é que não a gente já vai fazer, uma pessoa é um se torna a minha filha é um e um e um e um e um A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL